Olá! Você é profissional da saúde e sabe exatamente aonde você quer chegar? Nesse vídeo, eu vou falar sobre estratégia, que é o termo que define o objetivo, aquilo que a gente quer conquistar na vida, na nossa profissão, na nossa trajetória, enfim. Vamos lá! Então, estratégia é o termo que define a definição daquilo que se busca, daquilo que a gente quer conquistar, quer seja no nosso âmbito pessoal ou no profissional. Eu vou falar aqui sobre a estratégia para a sua carreira, para a sua trajetória profissional. Muitas vezes, a gente não tem claro aonde a gente quer chegar, o que a gente quer conquistar. E, às vezes, até pode ser que tenha, mas a gente não para para pensar, para organizar o pensamento, organizar as nossas ações para conquistar esse objetivo. A estratégia é um termo que foi criado lá atrás, quando as guerras, as conquistas dos territórios era algo que estava a pleno vapor. E o que acontecia nesses momentos? Se definia qual era o objetivo a ser conquistado, qual território, qual país, qual reino. E, a partir dessa definição, o que os generais faziam? Os generais, os comandantes, eles planejavam o como atingir aquilo. E o que eles olhavam no planejamento? Quais os recursos que eles iam precisar? Qual a infraestrutura de alimentos, de armamentos, de medicamentos, armas e, enfim, tudo aquilo que fosse necessário para aquele objetivo ser atingido. Pensavam também nos recursos humanos, quais eram os guerreiros, quais eram as pessoas para serem alinhadas, em que posições elas iriam atuar e o que seria necessário para isso. Enfim, esse é um breve resuminho para você entender a importância de, a partir de ter definido um objetivo, a necessidade de se estabelecer o como isso vai acontecer. E, na nossa vida, a gente faz isso para várias frentes, para uma viagem de férias, para um casamento, para a compra de um imóvel, para várias frentes a gente se planeja, não é verdade? Mas, na área profissional e, principalmente, para nós, profissionais da saúde, a gente não faz isso com muito cuidado. E o que acontece? A gente perde dinheiro, a gente perde tempo, a gente perde qualidade de vida e não precisa. Como que a gente pode mudar isso? Refletindo sobre qual é esse objetivo e como chegar lá. O importante, quando a gente fala nesse planejar, nesse como chegar lá, a gente também tem que ter muito claro, a trajetória, às vezes, pode mudar. E tudo bem, a gente teve a pandemia, que mudou a trajetória de muitos, às vezes, a gente tem alguma situação do mercado favorável ou não, para que a gente mude a nossa estratégia, o nosso planejamento inicial. E a gente precisa estar atento a isso, para que a gente possa ter sucesso naquilo que a gente busca. Eventualmente, a gente não chega no sucesso. Isso é um problema? Não. É uma forma também da gente mensurar aquilo que a gente não fez bem. Quando a gente registra, quando a gente tem claro como a gente quer chegar em algum lugar, se a gente errou em algum momento, fica mais fácil de identificar o que foi a falha e como corrigi-la. Então, o planejamento para se chegar à estratégia que a gente definiu é fundamental. Tem sentido isso que eu estou contando para você aqui? Tem algum comentário? Já viveu isso? Já gastou tempo e dinheiro e não deu certo? Conta aqui. Compartilha. Para que a gente possa trazer cada vez mais informações que sejam úteis para o seu dia a dia. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, de acionar o sininho para que cada vez que tenham novos conteúdos, você seja lembrado. Até mais!